Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece aí, eu sou o Mike Bacelar e vou estar passando hoje a música pra vocês aí, Malandro, na interpretação de Jorge Aragão e no final do vídeo eu vou estar passando também pra vocês aí os acordes passo a passo pra vocês acompanharem e no final do vídeo, se gostarem, dá aquele like lá, aquele joinha pra fortalecer o canal e se inscreva lá e bora pro samba Música 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 Ré com sexta e nona Ré bemol com sétima Fá sustenido menor com sétima, B5 B com sétima, aqui começando na sétima casa Música Mi com sétima e nona Mi menor com sétima, B5 Sol com sétima maior Sol com a sexta Lá com baixo em Sol maior Fá sustenido menor com sétima Fá sustenido menor com sétima Se gostarem do vídeo aí, dá aquele like lá e se inscreva no canal pra fortalecer E até a próxima aí com mais samba Fui 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 Fui